Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster Na folha central Vejo sua boca Se falo bobagens Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Tartar a vibração E sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Quem sai do show passam na ral Eu vejo seu pôster Na folha central Vejo sua boca Te falo bobagens Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação Fixação I want to be alone Comer Até aman Comer 唐 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal